É, tem muita gente que tá aderindo a ginástica e às vezes não sabe nem onde encontrar uma roupa bacana, adequada, do jeito que você quer. Aqui na Maria Maria tem também, sabia? Aqui que é a loja das malhas, das lingeries, também é a loja onde você encontra a roupa perfeita pra sua atividade física. Olha, tem short, olha, você pode ver que tem duas versões, preto e marinho, tem bermuda, pra quem gosta de uma mais compridinha, tem a capre, que é aquela um pouquinho abaixo do joelho, tem a legging, que é aquela que vai até a canelinha e a bailarina. A bailarina é aquela tipo flare, né? Enfim, tem pra todos os gostos, todo tipo de corpo, inclusive eu tô falando que é pra atividade física, mas eu mesma me utilizo de várias roupas, dessas roupas em vários outros momentos. Uma viagem, né? Por exemplo, a viajar de avião, eles sugerem que você não vá de jeans, vá com uma calça dessa, ou você vai um dia sair mais descontraída. Então é o tipo de roupa que tem aqui na Maria Maria, o preço é imbatível e a qualidade aqui só vende roupa de qualidade, viu, gente? Marcas tops universais, mas eu vou mostrar mais coisas pra vocês. Ó, aqui tem tops, tem tudo que você precisa pra sua atividade física, pro seu dia a dia, com esse calor, né, que toda hora a gente tem que tá com a roupinha fria. Aqui tem as camisetinhas, olha só, tem as camisetinhas, da Malve. A Malve é uma marca, assim, né, gente, que dura muito, acabamento de primeira, malha boa. Tem tanto de manguinha, olha a Malve. Tem essa regata, que é de algodão, tem duas cores, tô mostrando, mas tem mais. Ó, essa regata é uma delícia. Você pode usar até embaixo de blusa transparente. É uma regata, ela é um tecido de viscose, é uma viscose deliciosa. E tem outras regatas, tudo da Malve, viu, gente? Tem listada, tem listada de azul, que eu não tô mostrando, mas tem. E tem essa caneladinha, que é uma delícia, muita gente gosta, porque ela dá uma esticada. Enfim, a Malve, aqui na Maria Maria, é a casa das malhas, né, a Malve chegou pra ficar. E por falar em malha, vem cá, Tiago. Vou mostrar aqui pra vocês, olha, muitos pijamas, continuam com 15% de desconto. Tem pijamas, camisolinhas, olha aqui também, do lado de cá, tem muito pijama, camisolinha, tem os chinelinhos. Tudo isso, com várias marcas de tops de linha, inclui 15% de desconto. E continua uma outra promoção que tem aqui, de sutiãs, tops, calcinhas, com 30% de desconto. Aqui tem a Rope também, mas o que tá com 30% de desconto é da Uni. Olha só que bacana, gente. A gente merece, né? Fala a verdade. São sutiãs e calcinhas da Uni, tudo com 30% de desconto. É aqui na Maria Maria, que abre de domingo a domingo, você não tem dia nem hora, pode chegar aqui e comprar. É, aí você compra aqui e faz como eu, vai almoçar ali no Espeto na Brasa Grill, que é o que eu vou fazer agora. Vamos lá?